Bom dia, uma pesquisa da CNDL, a Câmara Nacional de Dirigentes Logistas, mostra o empréstimo do nome, comportamento muito comum entre os brasileiros, especialmente entre familiares e amigos, é um dos principais fatores do endividamento dos consumidores. A dona Magali sabe bem o que é emprestar o nome para ajudar alguém? Já é expert nisso? Mas será que ela se deu bem nesta história? O meu nome foi parar no SPC, no Serasa e teve algumas vezes, alguma vez também que eu mesma tive que pagar a dívida. Experiência ruim? Ruim, não é boa, porque a gente empresta com uma boa vontade, com o coração aberto, né? E a pessoa acaba usando de má fé com a gente. De cada 10 consumidores, 2,5 estão com o nome negativado. A culpa nem é de um descontrole financeiro ou porque consumiu demais, nada disso. Mas é porque foram bonzinhos demais em emprestar o próprio nome para que outras pessoas pudessem saudar dívidas ou até mesmo adquirir bens e produtos. Diante deste cenário preocupante para quem não se nega a emprestar o nome, é importante aprender a falar não, até mesmo para familiares. Pois é, o final é igual para muita gente. O nome limpinho, assim que emprestado fica vermelho. E este hábito de pedir o nome emprestado é meio cultural entre os brasileiros, mas com resultados desanimadores. O levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que entre os brasileiros que limparam o nome nos últimos 12 meses, 24% haviam entrado para a lista de inadimplentes porque emprestaram o nome a terceiros. Mais da metade, 51% dessas pessoas emprestaram o nome com a intenção de ajudar quem fez o pedido, enquanto 16% ficaram com vergonha de dizer não. Apesar dos transtornos financeiros gerados pela atitude, 45% dos entrevistados voltaram a emprestar o nome a outras pessoas, principalmente pelo pedido ter vindo de alguém muito próximo. Já 22% revelaram que emprestaram o nome porque não tinham nenhuma intenção de prejudicar o relacionamento com a outra pessoa. O presidente da CDL da capital disse que o resultado da pesquisa não é surpresa e até dá uma dica quando algum parente pede o nome emprestado. A gente até entende os motivos, mas é um cuidado que a pessoa tem que ter porque a partir do momento que ela passou esse nome dela para outra pessoa, a responsabilidade deixou de ser dela, passa a ser da outra. E aí, não honrando, acontece isso. O melhor motivo que você tem é de tentar ajudar essa pessoa. Se ela está precisando emprestar teu nome é porque ela já fez alguma coisa errada e ela não tem agora como resolver isso sozinha. Então, é apoiá-la. Escuta, vamos sentar juntos, vamos fazer um planejamento financeiro para a gente entender como é que está a sua vida. O que é de fato que você quer comprar usando o meu nome? Você precisa realmente comprar isso agora? Será que a gente não encontra uma maneira de você fazer uma poupança e comprar a sua vista em vez de comprar parcelado? E por falar em dica de como evitar e emprestar o nome, a dona Magali parece que nem precisa mais de dica. Depois de ficar no vermelho por causa disso, mais de uma vez, sabe qual será a resposta? Caso alguém tenha coragem de pedir novamente o nome dela? Se me pedirem, aguarda que a resposta vai chegar depois do VLT. Se chegar. E só para reforçar a dica, tem alguém que nem está preocupada em dizer não. Ela não teria nenhum problema em negar este favorzinho. Olha só que decidida. Não adianta pedir emprestado que não vai rolar.